Briga, 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 embegui na colusta O ex-e-gente é persilasa anjoa Na iridromar a mapuxa Iguiracadiba se não na punta Iaculu, Iaculu, Iacudu Iridromar a mapuxa Iguiracadiba se não na punta Badengurha tá te suza A latadima xidua na paria tufa Iguiracadiba se não na punta Iguiracadiba se não na punta Are you ese me mi money me me amen ele 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 lhe olha A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL